Oi gente, como vocês viram no vídeo do desabafo platinado, eu disse que ia tentar de novo, ia tocar a raiz e gravar pra poder ver se vai rolar dessa vez ou não. Vou fazer umas coisas diferentes da primeira vez que eu tentei, não vou usar só tonalizante, eu vou usar tinta mesmo, eu vou descolorir a raiz com a oxigenada de 40, aplicando só na raiz pra poder clarear e depois eu faço a mistura com a tinta com a oxigenada de 20 pra poder tonalizar o cabelo inteiro. E vamos ver o que vai dar, né? Como vocês já viram no outro vídeo, eu uso essa água oxigenada aqui, da Ameng, e esse pó descolorante, que é da Ameng também. Deixa eu pegar umas luvas aqui pra poder fazer a mistura. Eu vou fazer a mesma que eu fiz no vídeo do platinado, é dois pra um, dois potinhos de oxigenada pra um potinho de pó. Já eu volto pra começar a aplicar na raiz. Pronto, gente, tô aqui com a mistura pronta da oxigenada. Eu vou começar aplicando nas laterais e atrás e depois eu vou passar pra raiz. Com muito cuidado pra não pegar nessa parte de cima que todo mundo já sabe que viu no vídeo do desabafo, que tá em processo de recuperação. Mas eu tinha que fazer agora esse vídeo do retoque, porque amanhã eu preciso do meu cabelo branco. Então eu vou começar aplicando na lateral. Eu tô com um espelho aqui embaixo pra poder ficar mais fácil de eu ver. E mais fácil de aplicar também. Vou fazer a divisão aqui da linha, da barba. Gente, meu cabelo tá grande também. Eu vou cortar ele nas laterais e tudo essa semana. Então eu não tô me preocupando em passar nas pontas, da lateral e atrás, porque eu vou cortar. Eu vou me preocupar só em cima, porque em cima eu não vou cortar ele inteiro, entendeu? Eu vou cortar só as pontinhas em cima, então... Gente, é muito complicado. Ó, vocês viram que eu tô só separando de leve. Eu não tô penteando assim embaixo pra poder separar, porque senão vai pegar a água oxigenada que tá embaixo e vai espalhar pras pontas. Então a ponta que eu puxei, essa que tá pra cá, ainda tá tranquilo. Mas a que puxa pra lá é só de leve assim por cima, pra poder não triscar as pontas na oxigenada. Então vocês vão repetir o processo no cabelo inteiro. Eu vou fazer aqui no outro espelho, sempre fora das câmeras, pra poder ficar mais fácil pra mim. E já eu volto pra poder mostrar como ficou todo aplicado. Oi, gente. Então, ó, aqui eu já terminei de passar na raiz inteira e não passei nas pontas, tá vendo? A ponta eu deixei o máximo elas livres da água oxigenada. Fui segurando, fazendo um malabarismo pra poder não pegar e passei só na raiz. Na raiz aqui na lateral, ó. E atrás também. Não sei se vai dar pra ver direitinho aí. Agora eu vou esperar o tempo de pausa, pra poder agir na raiz. E depois eu venho pra poder passar a coloração, tá bom? Oi, gente. Então eu já esperei os 50 minutos de pausa. E dessa vez eu deixei uma pausa bem maior, porque como eu não vou passar de novo a água oxigenada na raiz. Porque eu não quero comprometer. Eu deixei só uma vez mesmo, mas deixei muito tempo. Eu acho que já tá bem clarinho já. E aí a água oxigenada já espumou toda. Eu acho que ela não vai agir mais, então... Depois desses 50 minutos eu vou lá tirar e volto pra poder passar a tinta junto com vocês, tá bom? Até daqui a pouco. Esse cabelo tá horrível. Oi, gente. Então esse foi o resultado da única descoloração que eu fiz com a água oxigenada de 40. E eu acho que já ficou bem branquinho. Eu acho que é porque eu deixei muito tempo já de pausa. E ficou numa cor já bem clarinha. Mas de qualquer forma, como eu vou passar a tinta agora com água oxigenada também. Só que um pouco mais leve pra ela funcionar, né? Então eu não vou descolorir de novo. Vai ser assim mesmo. Então eu vou usar essa bisnaga da Mendy Color Intensi A 0.1. É o cinza intensificador. E ela vem assim, ó. Ela só vem uma bisnaguinha. Parece uma pasta de dente, mas não é. E aí você tem que comprar a água oxigenada por fora pra poder misturar com ela. E aqui na caixa, quando você abre ela, tem todas as informações aqui dentro. De tempo de pausa, de qual a oxigenada que você tem que usar, pra qual resultado que você quer. Então aqui tem o objetivo, clarear até um tom se eu usar a água oxigenada de 20. Clarear dois tons é de 30. Até três tons é de 40. Todas com tempo de pausa de 35 minutos. Aí como que eu vou fazer a mistura? Eu vou pegar aquele mesmo potinho. Gente, como é tintura... Na verdade, tudo que você for fazer, você não pode usar com um potinho que seja metálico. Tem que ser de plástico, tá? Eu vou pegar a água oxigenada de 20. Que eu comprei pra eu poder fazer da outra vez. Vou colocar uma medida daquela tampinha de água oxigenada. É só uma, porque eu não vou querer descolorir tanto. É só mesmo pra tinta agir. Vou botar uma medida aqui dentro. Agora da tinta, eu não vou usar ela inteira. Eu vou usar só mais ou menos a medida do meu dedo maior assim. Como eu sei que meu cabelo não é grande, mas ele é muito, então eu vou colocar um pouco a mais de tinta. Vai ser a medida desse dedo aqui de tinta. Ela vem lacradinha assim, com a ponta lacrada também. Olha que legal o efeito da luz. Aí pra você abrir, é só você usar a própria tampinha mesmo e empurrar com força aqui. Pronto, já abri. Agora eu vou fazer a medida na mão mesmo. Como eu vou tirar rápido e vou lavar, então eu não vou botar a luva em mim. Tá aqui, ó. Ela foi fazendo essa curvinha, mas é só isso mesmo. Eu vou colocar dentro do potinho. Vou tampar, né? Pra poder tonalizar das próximas vezes. Eu não vou descolorir mais a raiz, eu só vou ficar tonalizando agora até ele sair. E olha só, o tempinho que passou no meu dedo já deu pra ver que ele deu uma escurecida assim, uma cor já. E eu vou já lavar minha mão. E pronto. Agora, como a mistura fica bem pouquinha, eu vou adicionar pra poder render e eu conseguir aplicar no cabelo inteiro. E já dar uma hidratada também. Eu vou colocar creme de hidratação, aquele que eu usei no vídeo da hidratação. Eu vou colocar uma quantidade que eu acho que dê pra passar no meu cabelo inteiro. Então eu vou medir com o pente mesmo aqui. Uma quantidade boa, assim, ó, de creme. Mais ou menos que eu sei que vai dar pra aplicar no meu cabelo inteiro. Pronto, ó. Já adicionei o creme, já tá com a tinta aqui dentro. Agora eu vou misturar tudo até ficar uma mistura bem homogênea. E pronto, ó. A mistura já tá bem homogênea. Não sei se dá pra ver a cor daí, mas ela já tá meio cinza já. É, aqui já dá pra ver. Isso porque eu acho que nem começou a agir ainda. Agora eu vou colocar uma luva que eu tinha guardada já, dessas descartáveis, de alguma outra tinta. Acho que foi de um tonalizante daquele da Keratom. E vou começar aplicando igual o... Igual eu tava aplicando o água oxigenada. Mas vou começar aplicando aqui da lateral. Lembre-se que é tinta, viu? Então cuidado pra não pegar no... Não é um creminho tonalizante igual o outro. E aí eu vou passar no cabelo inteiro. Do mesmo jeito que eu passei água oxigenada. Separando o cabelo direitinho. Sem deixar nenhum fio de fora. Olha como ele já começa a mudar de cor. Só que agora eu vou passar da raiz até a ponta. Porque eu quero tonalizar tudo. Então eu não me preocupo tanto em não pegar as pontas. Porque eu quero tudo pintado. Eu vou continuar passando aqui. E aí depois eu volto pra mostrar ele depois de passado. Pronto, gente. Eu já apliquei no cabelo inteiro. Eu acho que dessa vez vai ficar muito legal. Pelo que eu tava olhando ali no espelho e na luz. Ele vai ficar muito prateado. E não tá ficando verde. Eu espero que não continue. Eu espero que não fique verde a raiz ou amarelo. Enfim. Eu acho que vai ficar muito bom. Agora eu vou esperar o tempo de pausa. Que é de 35 minutos. É a única coisa que difere lá na caixinha. É o volume da água oxigenada. Então os 35 minutos valem pra cada uma. Eu vou esperar. Depois vou lavar o cabelo. Secar. E aí eu venho pra mostrar o resultado. Tomara. Que Deus me ajude. Vai dar certo, gente. Então, gente. Esse foi o resultado. Ficou incrível. Eu simplesmente adorei o tom do cinza. Que ficou... Como eu já tô acostumado em tonalizar. Então eu sei que realmente as pontas no início ficam meio roxas. Mas quando esse lilás fraquinho sair. Vai ficar muito bom. Porque ele ficou muito branquinho. Muito... Ele ficou muito platinado mesmo. Tá tipo um prata, prata, prata. E a raiz, ó. Não tá amarela. Cara, eu amei. Tô assim, apaixonado agora. Pelo novo platinado. E agora eu já sei como tonalizar sem deixar amarelo a raiz. Esse vídeo deu certo. Funcionou. Vou postar. Enfim. Eu espero que vocês tenham gostado. Pra galera que nos dê como retocar a raiz. Essa é a forma. Enfim, gente. Amém de 0.1. Muito obrigado. Me sigam nas redes sociais. Eu vou colocar aqui desse lado na porta. Não deixe de se inscrever. Compartilha com os amigos. Compartilha com todo mundo. Se você conhece alguém que fez o platinado. E tá querendo saber como mantém. Ou como refaz. A raiz e tudo mais. É só seguir as dicas do vídeo anterior. De como tratar da reestruturação e tudo mais. E retocar a raiz desse jeito. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.